Na comunidade Teicuê, a 15 quilômetros do centro da cidade de Carapó, em Mato Grosso do Sul, vivem 6 mil habitantes das etnias Guarani e Caioá. Nesta escola estadual, um grupo de indígenas participa de um dos primeiros cursos de capacitação oferecidos na aldeia, através de uma parceria entre o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e a Secretaria Municipal de Assistência Social. O Pronatec veio trazer esse conhecimento, então a comunidade ganhou muito, então foi uma coisa que veio mesmo, abriu um novo horizonte. E esse curso que vem aqui dentro da nossa aldeia, para nós é muito bom, muito gratificante. O curso básico de produção de mandioca tem 160 horas de carga horária. Nas aulas teóricas, o ensino de técnicas de plantio, preparo de solo e controle de pragas. Já este educador trabalha conceitos de mercado, planejamento e empreendedorismo. A metodologia do SENAR, na parte do empreendedor no campo, ela vem de maneira bastante dinâmica, tem muita interação, é o aprender fazendo. Então, a gente simula uma empresa, a abertura de uma empresa, que tem dias certos para terminar. Eles planejam, vendem, cumprem metas, aprendem fazendo, identificam as dificuldades e vão melhorando o aprendizado. Na pequena estação de cultivo, a prática de tratos culturais, manutenção e acompanhamento da própria lavoura. Atividade agrícola de subsistência já faz parte do cotidiano dos povos indígenas. Mas mesmo aqueles cujos antepassados já plantavam e cultivavam mandioca, estão surpresos com o que aprenderam durante as aulas. Para mim, é legal esse curso fazer, porque aprendemos mais do que antepassado, né? Já sabe como fazer e plantar a mandioca e como podemos comercializar e valorizar a mandioca, né? Mas agora, depois que nós fazemos esse curso, parece que nós abrimos nossas mentes, né? Já sabe, né? Nós que temos que colocar o preço das mandioca para poder vender, né? Além da qualificação, o curso visa promover o desenvolvimento econômico local, já que os alunos poderão compartilhar o conhecimento adquirido com familiares e outros moradores da aldeia. Eu aprendi a, tipo, a praga mandarová, essas coisas, né? O percevejos, que ataca os plantios, né? Então aprendi, eu posso falar para o meu pai como é que é essas pragas, falar como é que é para prevenir, é tipo, é passar no plantio para não infectar mais o plantio, essas coisas. Dona Marli fez o curso ainda na cidade e hoje é dona do próprio negócio. A mandioca que cultiva, descasca, embala e vende para cerca de 20 clientes é a principal fonte de renda da família. Só peço para essas pessoas que não abaixam a cabeça, que seguem em frente, porque através da força que a gente tem e aprendendo essas coisas, a gente chega lá, a gente consegue.